Viva o nosso prefeito que por nós foi eleito para governar o destino desse povo Agora atalhe em suas mãos, faça de ribamar melhor cidade do Maranhão O destino desse povo, agora atalhe em suas mãos, faça de ribamar melhor cidade do Maranhão Prefeito J. Câmara, essa é a segunda vez que esse povo confia em você Mostre novamente a sua capacidade Trabalho em saúde, educação, é capaz de ser uma cidade O povo é sabedor, que você sabe administrar Com atalho Augusto do seu lado, ribamar vai melhorar O povo é sabedor, que você sabe administrar Com atalho Augusto do seu lado, ribamar vai melhorar Viva o amor, rapaziada atual Prefeito J. Câmara, essa é a segunda vez Que esse povo confia em você Mostre novamente a sua capacidade Trabalho em saúde, educação, é que vai ser ser uma cidade O povo é sabedor, que você sabe administrar O povo é sabedor, que você sabe administrar Com atalho Augusto do seu lado, ribamar vai melhorar Viva o amor, rapaziada atual 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 Agora teia as suas mães, Faça vir e babar da cidade do Maranhão. O destino desse povo, Agora teia as suas mães, Faça vir e babar da cidade do Maranhão. Peito J.K., Essa é a segunda vez, Que esse povo confia em você, Poste novamente a sua capacidade, Trabalhe em saúde, educação, E é capaz de ser uma cidade. O povo é sabedor, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, E o amor vai melhorar. O povo é sabedor, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, E o babar vai melhorar. O povo é sabedor, E você sabe de mim estar, E você sabe de mim estar, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, O povo é sabedor, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, E você sabe de mim estar, E você sabe de mim estar, O atalho o custo do seu lado, E você sabe de mim estar, E você sabe de mim estar, E você sabe de mim estar, Obrigado.